Todos nós temos um sonho, não é mesmo? Comprar a tão esperada casa própria, aquele trator para te ajudar a ir na lavoura, aquela moto para você passear ou trabalhar e aquele carro em que nunca saiu da imaginação. Pois com os consórcios Cicobi Credivar, tudo fica mais fácil para você realizar o seu sonho. Você conta com parcelas mais acessíveis, sem juros, com taxas de administração bem competitivas e com o menor custo final. Veja no vídeo, compare e decida. Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa! Como assim? Consórcio do Cicobi! E tem trator novo aqui na fazenda também! Consórcio do Cicobi! Legal, vô! Eu estou vendo aqui no app, tem carro, moto, sem juros e com as melhores condições. Ô pai, e meu MBA? Consórcio do Cicobi! Faça seu sonho acontecer no consórcio do Cicobi. Cicobi, faça parte! E fique ligado, hein? Porque na próxima semana de 17 a 24 de maio vai acontecer a semana imbatível de consórcios do Cicobi. Você pode adquirir o seu consórcio com até 20% de desconto nas taxas administrativas. E pra você que é cooperado, as condições são ainda mais especiais. Não perca esta oportunidade, hein? Procure a agência do Cicobi Credivar mais perto de você.